Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Só vamos, galerinha. Só vamos. Vamos ver se eu consigo pegar um Clipsitos. Um Clipsitos. Boom! Ei, otário! Errei. Vem no soco, vem no soco, vem no soco. Não quis, né? Isso, vai no soco, vai no soco. Boa! Tem que matar os caras no soquinho mesmo, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem no soco, vem no soco. Me dá essa louco sua, rapaz. Ninguém vai usar louco isso aqui no meu... No meu olhar, não. Dá licença. Dá licença. Pegamos a B, galeria! Ih, errei, mano. Ó. Os caras em cima do tanque, viado. Dá licença. Vem no soco, vem no soco. Não, não, não. Por favor. Nossa, eu odeio quando eu vou dar soco nos caras. Eles acertam no scope, velho. É triste. É muito triste isso. Vou dar uma recuada aqui de leve, porque eu tô quase pegando streak. Dessa vez eu vou pegar o meu streak. Dessa vez eu vou pegar o meu streakzinho. Vamos acertar o maluco aqui. Vamos vazar. Tá faltando pouco. Tinha um doido ali, velho. Eu preciso matar mais alguém. Uh! Toma! Toma! Pegamos um streak aqui, galerinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu espero que eu não morra. Ó o cara aqui! Vem no soco! Vem no soco! Oxe, roubaram a minha kill, mano. Nossa! Só vai, mano. Só vai, mano. Destruição total aqui. Isso é louco. Tô com 16-0, viado. 16-0. De loucos. Só vamos. Será que tem maluco ali? Só vai, meu filhinho, mano. Meu robozinho do capeta. Só vai, só vai, só vai. O lance aqui é pegar kill. Pegar kill sem morrer. No sniper lobby? É, no sniper lobby mesmo. É isso aí. É streak no sniper lobby. Porque é assim que funciona a vida, cara. Não! Tomei! Não! Só tomei uma balinha que não era pra eu ter tomado. Tava tranquilo ali. Eu quero uma locus. Aqui, ó. Muito obrigado. Vamos pegar essa locus do chão aqui. Mantis tá matando a galera. Eu quero pegar mais streak agora. Quero mais. Quero mais streak. Mais estreco. Oxe. E o cara que tava aqui? Achou. Vem no soco. Vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Ô, meu Deus. Ô, mantis. Aí, ó. Isso. Boa. Era isso mesmo que eu queria que você fizesse. Só vamos, porque o negócio aqui tá doido, mano. Me dá uma locus, galera. Cadê a locus? Cadê a locus? Esse cara aqui tinha uma locus na mão. Provavelmente ele pegou do chão. Aí, ó. É a mesma, mano. Dependendo o quê, Charlie? Eita, galera. Vamos dar uma flanqueadinha de leves aqui. Opa. E aí, champs. Deu sorte que você tava meio longe. Senão eu ia no soco também. Não deu tempo de ir no soco com você, não. Nossa, cadê todo mundo, velho? Ô, Grobizek. Falece aí. É nóis. Uh! Mentira! Que isso, teammate? Ô, demência, mano. Nossa, os caras... Ô, meu Deus do céu. Os caras tão... Tão em Narnia, velho. Os caras tão em Narnia. Maluco... Tinha três teammates em volta dele. Eu nem... Eu falei foda-se, né? Tem três teammates em volta do cara? Não vou me preocupar. Hum. Pra quê, moço? Eu quero outra... Outra locus do chão. Cótica, não. Eu quero locus. 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 Quero locus, mano. Cadê? Não tô achando essa bagaça mais. Bom, terminamos o primeiro round. 31 barra 4. Foi massa. Foi maneiro. Agora, segundo round, eu quero mais street. Quero mais street. Bora. Esse cara aqui tá de locus, ó. Ele tem que morrer pra eu pegar a locus dele. Inclusive, é toda rosa. Curti. Quero uma locus rosa. Uh. Uh, quase tu dançaste, hein? Este agora, hein? Pode vir. Ih, vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Nossa, mano. Que cagão, velho. Ô, galera. Bora, tipo assim, pegar essa bandeira aqui. Vocês me ajudam. Ô, teammate. Boa, boa, boa. teammate vai servir de distração. Ô. Mano. Faltou um peidinho de véio pra terminar a bandeira. Ô, meu Deus. Os teammates não... Os teammates tá na brisa, velho. Os teammates tão em narn. Esse aqui vai no soco, ó. Vem no soco. Isso. Mano, o nego deve ficar muito puto, velho. Peguei uma paladinos aqui do chão. Vou tentar impedir pelo menos os caras pegarem a B. Uh, tomei uma bala. Bora, mano. Cadê a locus que eu não achei mais? Nunca mais vi uma locus aqui. Sacanagem, mano. Aqui, ó. Nossa, jogou muito, hein? Achei... Não. Achei? Nem sei, na real. Olha lá ele lá, ó. Boa. Ixi! Que mentira! Ô, louco, mano. Dando tiro na testa dos caras aqui, não acontece nada. Tem cagão aqui em cima, ó. Porra, mano. Tô errando um cara de costa, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, depois dessa aqui... Pode me matar! Faz esse favor pra mim! Que nossa senhora! Meu Deus! Que nubada, mano. Matei ninguém esse round. Matei ninguém, mano. Tô na... Na caganeira agora, velho. Tem uns cagão camperando ali, ó. Ah, camperar na mãe. Sniper Lobby é pra você correr que nem um retardado, mano. Não é pra você camperar. Nessalox aqui. Muito obrigado. Alguém? Nossa! Que? Que? Como? Como? Como assim, mano? Como assim, mano? Que isso? Os caras aparecem na... Mano... Os caras tão tudo espanando ali. Posso que esse cara vai tá aqui, hein? Cagão. Vai levar um soco, quer ver? Não tava. Mano, que brisa, velho. Que brisa. Tô tomando uns tiros do nada. Meu Deus do céu. Ó, vou pegar essa locus aqui do chão. Mano, o cara tá de locus sem mira, velho. Tá psicopata total. Psicopatíssimo, cara. Não tem... Olha, e é ele mesmo. Tá na cabeça de um garoto desse. Ai. Ô, joguei super bem o primeiro round. Esse round agora, velho. Deu, não? Esse round aqui não deu, não? Vou tentar pegar pelo menos um clipezinho, né? Um quadzinho. Não precisa ser nada muito elaborado, não? E aí, velho? O cara vazou. Bem no soco. Bem no soco. Isso. Ó, velho. Tem um cara aqui. Pode vir. Ixi, a galera aqui, mano. Só vai. Nossa, errei. Uh! Vazei, viado. Nossa! Vambora, que tem um carrinho vindo aí, velho. Galera. Tô fora. Vamos subir aqui. Esperar os caras aparecerem. Porque aqui nós jogamos assim mesmo. Mano, eu ia ficar com raiva. Ó, de novo. Não, 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 não. Cadê aí, teammate? Porra, tá me atrapalhando. Vazei, velho. Atmante louco. Bom. Ô, tô quase pegando mais streak, galera. Galera, cuidado comigo. Me protege aqui, galera. Não sei nem quem que é amigo, quem que é inimigo aqui, viado. Juntou três caras junto. Mano, eu tô... Mano, eu tô muito perdido aqui, cara. Vocês não têm noção. Não sei aonde que eu... Ah! Cagou a balinha, hein? Meu Deus do céu. Quase nos streak de novo, mano. De novo, mano. Quero pelo menos... Não vai dar cinquentinha aqui. É, essa partida foi marrominha, né? Marrominha, né? Mas o primeiro round foi da hora. Vocês têm que... Vocês têm que aceitar isso. Aceitar isso. Mas, gente, é isso aí. Vocês querem mais vídeo de Bel 4? Vocês querem mais vídeo de Sniper? Ou de outro COD? Dá um like nesse vídeo e comenta pra mim, beleza? Pra eu saber. Eu vou trazer uns CODs antigos. Vocês lembram que eu tô fazendo aquela... Aquela série, né? Vou fazer uns CODs antigos. Só porque aquela série não dá pra fazer sempre. Vou fazer de vez em quando, sim. Mas vai rolar. Então, é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.